Olá, vamos a mais uma resposta da Palavra de Deus. O que são os dons espirituais e o seu significado de acordo com Romanos capítulo 12? Ah, sim! Em Romanos capítulo 12, de 6 a 8, nós lemos Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia seja segunda proporção da fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo, o que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Bem, aqui nós vamos encontrar os dons para o serviço na igreja. Deus veio falar aqui como cada um de nós vai exercer o seu dom. São dons fáceis de saber se os temos ou não. Por exemplo, o Senhor fala aqui, se profecia seja segunda proporção da fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que Deus quer é que todos nós vamos servir ou prestar ajuda na igreja, a outras pessoas, na obra do Senhor. Quem tem o dom de servir é sensível às necessidades dos outros e sabe quando ajudar. aquela pessoa que tem esse dom do serviço, ela enxerga, enxerga alguém que está passando dificuldade, enxerga a necessidade de dar uma cesta básica, enxerga a necessidade de dar um agasalho, de ajudar a arrumar a casa, cuidar das crianças, enxerga aquilo que necessita ser feito e tem prazer em servir. Ensinar a capacidade de explicar bem a palavra de Deus, ajudando as pessoas a crescerem espiritualmente ou discipulando-as. Algumas pessoas são usadas para instruir e equipar pessoas de acordo com a Bíblia. Tem este dom do ensino. Outros, o dom de dar ânimo, de encorajar. Encorajar outras pessoas na hora certa, com as palavras certas, pela inspiração do Espírito Santo. Segundo a Timóteo 1,7 está escrito, Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então nós vamos assim como Paulo encorajou Timóteo, dizendo, Não, Timóteo, não fique tímido não. Vamos pra frente, coragem, força, vamos, avante, coragem pra cumprir o seu ministério. Assim, este dom de dar ânimo, de encorajar. Um dom de contribuir, de ajudar, de ser generoso. Deus dá a algumas pessoas muitos recursos e generosidade para poderem contribuir para a comunidade e para a igreja. A generosidade é um dom que combate a avareza e a ganância. Isso mesmo. Em Atos 20,35, Paulo diz, Então, aqui nós vemos os dons de contribuir, ajudar em missões, na igreja. É um dom, é um dom que Deus dá. E liderança, pela graça do Espírito Santo, os pastores, mestres e outros líderes de ministério, têm a sabedoria e a autoridade para guiar outros crentes e ajudá-los a crescer, sendo o primeiro a servir. Mateus 23,10 a 11, Os dons que o Senhor nos dá aqui, de acordo com o que Paulo escreveu em Romanos capítulo 12, de 6 a 8, Ele escreveu falando sobre os dons de trabalho, de serviço na igreja. Servir mesmo, ajudar, ensinar, encorajar, contribuir e liderar. Que você conheça o seu dom, que você pratique, ponha em prática o seu dom na igreja, que você seja uma bênção na obra do Senhor, que Ele te abençoe ricamente, e que a igreja cresça e se desenvolva através da sua vida. Deus te abençoe.